C.S. Lewis viveu nos tempos da Segunda Guerra e pregou um sermão em 1939 sobre isso na Universidade de Oxford. Eu vou narrar um trecho desse sermão pra você, mas vou substituir a palavra guerra por vírus. O vírus torna a morte mais real para nós e a maioria dos grandes cristãos do passado acabaria se referindo a ele como uma das suas maiores bênçãos. Eles achavam bom para nós estar sempre conscientes da nossa mortalidade. Estou inclinado a pensar que eles têm razão. Toda a vida animal em nós, todos os esquemas de felicidade que se concentram neste mundo sempre estiveram fadados. Há uma frustração no final. Em outros tempos, só mesmo um homem sábio poderia se dar conta disso. Hoje, o mais estúpido dos homens sabe disso. Nós nunca nos enganamos com o tipo de universo em que todos nós vivemos juntos e temos de chegar a um fim com tudo isso. Todas as tolas esperanças não cristãs depositadas na cultura humana estão totalmente destruídas agora. Se supunhamos estar construindo um céu na terra, se estávamos tentando transformar o mundo de hoje de um lugar de peregrinação em uma cidade permanente para satisfazer a alma humana, ficaremos desiludidos e muito rapidamente. Mas se imaginávamos que para certas almas e, em certos tempos, a vida de estudos humildemente ofertada a Deus fosse, em sua própria fragilidade, uma maneira de vislumbrar a realidade e a beleza divinas que esperamos apreciar daqui para frente, podemos continuar pensando assim. C.S. Lou.